Música Olá, boa tarde, são 2 horas e 35 minutos, estamos de volta com a cobertura das eleições municipais nesse 15 de novembro. Todos os 12 candidatos à Prefeitura de Palmas votaram pela manhã. Acompanhado da mulher e da candidata a vice, Vilela do PT e do Partido dos Trabalhadores, votou às 8h20 da manhã no Colégio Mackenzie. Quero agradecer aqui a população de Palmas, a recepção que fez calorosa durante a nossa caminhada. E quero dizer que a gente não pode desistir nunca, não pode desistir nunca do exercício da democracia. Eli Borges, do Solidariedade, chegou no Colégio Marista por volta das 8h30 da manhã, acompanhado da família e do candidato dele à vice. Palmas conhecerá um novo tempo com um prefeito que pensa e vai fazer de maneira muito mais propositiva acontecer a administração dos palmeenses. Vitória é a convicção que está na alma. Professor Basoli, do pessoal, votou por volta das 9h da manhã na Escola Municipal de Tempo Integral Olga Benário, na Aço 61. Nossa campanha foi propositiva e, além disso, temos um conteúdo educacional muito importante. É um legado que vai ficar para a cidade, com a participação efetiva de toda a população discutindo as questões relacionadas à cidade. Acompanhado da mulher e das filhas, Alain Barbiero, do Podemos, voltou na Escola Olga Benário às 9h30 da manhã. A gente contribuiu com o debate da cidade de Palmas e é isso que nós queremos. Estou muito feliz e muito grato a todos vocês, independente, inclusive, do resultado eleitoral. Eu acredito que nós saímos vitoriosos. Nosso partido Podemos, ele hoje é uma realidade em Palmas. Acompanhado da mulher e da vice, Tiago Amaz Tandrino, candidato pelo PSB, votou às 9h50 no Colégio Dom Alano. Eu acho que a nossa campanha foi a mais linda, propositiva e a nossa intenção era pegar esse sentimento de mudança que o palmense tem, essa verdadeira vontade de mudar e nós sermos a grande alternativa. Eu acho que isso teve um bom sucesso. Acompanhado da mulher e da filha, o candidato Júnior Géu, do PROS, chegou ao Colégio Militar da Aço 61, Antiga 604 Sul, por volta das 10h da manhã. Conhecemos ainda melhor a realidade de Palmas, de norte a sul de Palmas, a realidade das pessoas, o que elas sentem, o que elas precisam, o que falta por parte do poder público. E acreditamos que estamos aí, capazes de fazer o que é preciso fazer para melhorar a qualidade de vida de todos os cidadãos palmenses. Acompanhada do vice, a candidata Wanda Monteiro, do PSL, votou por volta das 10h da manhã no Colégio Estadual Elisângela Glória Cardoso. Ao lado do povo e mostrando a realidade de Palmas, fomos nas ruas ouvir o cidadão e construirmos um plano de governo que atenda cada necessidade. Estou muito feliz e o sentimento é de dever cumprido. É a gratidão a todos que andaram ao meu lado. Acompanhada da mulher, a deputada Cláudia Lelis, Marcelo Lelis, candidato pelo Partido Verde, votou às 10h da manhã no Colégio Frederico Pedreira. Chegamos ao fim dessa jornada extraordinária, essa campanha belíssima, uma campanha feita com verdade, com sinceridade, movida por amor a Palmas. E é uma alegria muito grande estar aqui nesse momento exercendo o direito sagrado do voto. Acompanhado da mulher e de assessores, Parison, candidato pelo Republicanos, votou às 10h da manhã no Colégio Marista. Bem, foi uma campanha propositiva, muitas propostas, poucos ataques e acreditamos que a população abraçou aí o nosso propósito maior, que é o melhor para a nossa cidade. Acompanhada do senador Eduardo Gomes e simpatizantes, a candidata Cíntia Ribeiro, do PSDB, votou por volta das 11h da manhã no Colégio do Alano. Havia muita aglomeração. Essa campanha foi uma campanha diferente de todas as outras, um formato muito transparente, muito democrático. A proposição da nossa coligação foi justamente essa, uma campanha pautada e improposta, em todos os sentidos. Nós fizemos uma campanha muito tranquila. Max Dornelis, do PTC, votou às 10h30 da manhã no Colégio Militar. E o doutor Joaquim Rocha, do PMB, votou no Colégio Henrique Taloni, na Arce 24. Em Gurupi, o governador Mauro Carlesi, do UDEM, votou pela manhã. O governador estava acompanhado da candidata a prefeita Josi Nunes e o do vice Gleidson Nato. Ele votou no Campos 1 da Unirg, no centro da cidade. Carlesi não enfrentou fila, não demorou muito para votar. E a Polícia Rodoviária Federal também está de olho nos crimes eleitorais nas rodovias do Tocantins. Jairo Santos. O movimento nas rodovias federais aqui do sul do estado está sendo considerado tranquilo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o fluxo foi maior durante a manhã de domingo e deve ser assim também na manhã da próxima segunda-feira. Houve reforço de policiamento em todo o estado. Além de verificar se os motoristas estão cumprindo todas as regras de trânsito, os policiais também fiscalizam possíveis crimes eleitorais, como transporte irregular de passageiros e também de dinheiro não declarado. Se alguém for flagrado cometendo algum desses crimes, pode ser conduzido para a Delegacia de Polícia Civil mais próxima. E a gente vai para um dos locais de votação no sul da capital, onde está a Betânia Souza e traz informações para nós agora. Betânia, boa tarde. Como é que está a movimentação por aí? Boa tarde, Jocielma. Boa tarde a todos. A movimentação nesse momento, Jocielma, ainda é grande. Muitas pessoas deixaram para votar nesse período da tarde. Eu estou aqui no Centro de Ensino Médio Santa Rita de Cássia, que é o maior colégio eleitoral aqui da capital. São 15 sessões com 4.590 eleitores. A gente lembra que para votar é preciso estar com máscara e trazer um documento com foto, que pode ser a RG, a CNH ou então o e-título. A Justiça Eleitoral também pede que as pessoas tragam a sua própria caneta para assinar a ficha de votação. Os portões nos locais de votação fecham às 5 horas da tarde. Globo, eleições 2020. E olha, os idosos tiveram horário preferencial logo no início da votação pela manhã. Mas o movimento de eleitores com mais de 60 anos foi menor que o esperado em alguns locais. Lucas Ferreira. Em todo Tocantins, são cerca de 170 mil idosos acima dos 60 anos aptos a votar nesse domingo. Aqui na escola estadual Vila União, em Palmas, são cerca de 2 mil eleitores. Mas a movimentação foi tímida nesse primeiro período. Até por volta de meio-dia e meia, a procura foi abaixo do esperado. Menos de 35% dos eleitores dessa escola tinham comparecido aqui nas sete sessões do local. Só para se ter uma ideia, em Palmas, são cerca de 12 mil idosos entre 60 e 69 anos. E aqui na capital, na 603 Norte, a Polícia Militar conduziu três homens que estavam consumindo bebida alcoólica perto de um local de votação. Eles foram conduzidos para uma delegacia. A lei seca em Palmas está em vigor até às 6 da tarde. E em Nova Olinda, no norte do estado, uma discussão entre um funcionário da Justiça Eleitoral e um morador da cidade foi registrada. Imagens feitas que você acompanha aí mostram o momento em que o servidor é agredido por pelo menos quatro homens com chutes e socos. Ele acaba sendo puxado para o chão, teve a camisa rasgada, depois outras pessoas aparecem para separar a briga. A Polícia Militar informou que três homens foram levados para a delegacia depois de agredirem o funcionário da Justiça Eleitoral. Informou ainda que reforçou o policiamento neste local de votação em Nova Olinda. E a gente vai direto para o Tribunal Regional Eleitoral, onde está a Aurora Fernandes. Aurora, boa tarde para você. Todas essas informações estão sendo aí monitoradas pelo Gabinete Institucional, é isso mesmo? Isso, Joselma, boa tarde. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui na Secretaria de Tecnologia da Informação do TRE. E aqui atrás de mim, vários painéis que mostram algumas das informações relacionadas às ocorrências registradas ao longo dessa votação. Vou mostrar aqui para vocês, 667 ocorrências registradas até agora relacionadas à tecnologia da informação. A maior parte dessas ocorrências são com relação a eleitores que tiveram algum problema, o que não significa que eles não puderam votar. Mas como tudo tem que ser relacionado, então a maior parte aqui, 49% é em relação aos eleitores. 76% das ocorrências registradas até agora já foram resolvidas, 22% estão em andamento. Das mais de 3.400 urnas em funcionamento aqui no Estado, só 13 precisaram ser substituídas. E eu encerro mostrando para vocês, aqui no painel também tem uma amostra de todos os cartórios eleitorais do Estado, são 33 mais dois pontos de atendimento, o pessoal consegue ver ao vivo como que está acontecendo por lá. Josselma, então tecnologia da informação que não falta nessa eleição aqui no Tocantins. Obrigada, Aurora, pelas informações, tecnologia, segurança, tudo à disposição desse controle das eleições. E a gente volta a qualquer momento com mais cobertura das eleições pelo Tocantins. Todos os detalhes estão na nossa página no g1.com.br.tocantins. Globo, eleições 2020.